Salve Maria! Aqui nos reunimos para o segundo dia da nossa novena, nossa santa e protetora, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Eu quero acolher você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, para rezarmos juntos a nossa oração. Iniciemos a oração do dia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial, rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra, Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Se for da vossa santíssima vontade e para a salvação da minha alma, Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, Cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, Fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Amém. E agora, rezamos vinte e quatro glórias ao Pai, em honra aos vinte e quatro anos que Santa Teresinha viveu entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. E no segundo dia da nossa novena, Santa Teresinha do Menino Jesus, ouçamos as palavras desta santa que nos ensina sobre as missões. Ela que é considerada padroeira dos missionários. Ó meu bem amado, uma só missão não me bastaria. Santa Teresinha do Menino Jesus, e da Sagrada Face, rogai por nós. Nesse dia, rezemos pelos missionários e missionárias, espalhados pelo mundo inteiro, por suas necessidades espirituais e temporais. A oferta do dia que eu sugiro para você hoje, no segundo dia desta novena de Santa Teresinha, quando você for rezar aí o seu terço, o seu rosário, inclua uma intenção. A intenção pelas vocações missionárias no mundo inteiro. Oração final, rezemos juntos. Ó Deus, Todo-Poderoso e Eterno, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e humildes. Concedem-nos a graça de seguirmos os passos de nossa irmã Santa Teresa, do Menino Jesus e da Sagrada Face, pelo caminho pequenino da confiança que ela nos assinalou e pelo qual ele nos deseja conduzir. E assim, pela sua oração e pela sua sabedoria, alcancemos a revelação da vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus, rogai por nós. E assim, nós chegamos ao final do segundo dia da nossa novena, Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. E eu invoco sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Santa Teresinha, desça sobre você, sobre as suas intenções. A bênção do Deus de infinito amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus, rogai por nós. Fique no colo da mãe. Amanhã nos encontramos para o terceiro dia da nossa novena. Amém. 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 Amém.